Estamos aqui na loja BAI, loja BAI, aqui na Antunes Ribas, anexo à farmácia São João Loja BAI, vamos abrir aqui, ó Anexo à farmácia São João, loja BAI Olha aí, novidades, novidades, óculos masculino e feminino infantil, óculos degrau, relógio masculino e feminino e muito mais Aí, novidades, ó, bermudas masculina, Lacoste, Nike, bonés masculinos, camisetas de times e muito mais Conjunto, pessoal, conjunto, camiseta mais o calção por 50 reais, boné por 45 reais Bermudas Lacoste aí por 50 reais, olha os cintos lá, os cintos a partir de 45 reais, é isso? É isso, gente Fala, Milton! E aí, meu amigão, Rony Jacobi, que estamos aqui com um amigo BAI, na Avenida Brasil, com Antunes Ribas, pai, que veio, nosso amigo, Tener Galeias Já fez umas imagens? Sim, já, já tá filmado já a loja Vamos postar depois Isso aí, hein? Que me acompanha no meu Itagram, meu YouTube, assim como o Bairro E aí, Dandã, o nosso Colorado de guerra Só alegria É Nunca recebeu uma proposta pra jogar no Grêmio, Dandã? Ah, se eu não tivesse curado, eu te aposto que eu receberia na época Com certeza Para não ficar muito extenso o vídeo, vamos encerrando aí então Tchau 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 Obrigado.